Salve, salve galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mairo Rosa, também conhecido como Lorde das Figuras, e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo especial de fim de ano de 2023, e nesse vídeo então mostrarei para vocês a minha coleção atual de figuras do Naruto, tanto da linha SH Figuarts, quanto da linha Anime Heroes, todos originais Bandai. Antes de continuarmos com o vídeo de hoje, já quero contar com o seu apoio, já deixando seu like aí no vídeo, comente aí o que vocês acharam nos comentários abaixo, ajude a divulgar meus vídeos e se inscreva no meu canal, caso você ainda não seja inscrito, beleza? Beleza? Enfim galera, pois bem galera, peço desculpas aqui pela pausa repentina no vídeo, porque estava dando um barulho aqui perto de casa, então tive que dar um pause rapidinho aqui, mas enfim, dando continuidade aqui, a linha do Naruto SH Figuarts e da linha Anime Heroes, vamos começar mostrando pelo andar de cima, onde já se encontra o Team 7 completo, sendo ele o Naruto, que é o principal personagem, o Kakashi, que é o... O Sensei do Team 7 do Team 7, a Sakura e o Sasuke Uchiha. O Team 7 completo, fechado ainda esse ano, por conta da chegada da Sakura, que foi a última que faltou para completar o Team 7 do Shippuden, estou super feliz por ter fechado finalmente o Team 7. E nesse canto aqui temos a figura do Itachi Uchiha, da linha Anime Heroes, e como vocês podem ver, o tamanho perto do SH Figuarts do Kakashi, até que fica bem bacana deixar os personagens aí que se enfrentaram durante o anime lado a lado. Aqui já no andar de baixo, já temos mais duas figuras da linha Anime Heroes, sendo a Sakura Haruno, que aliás essa figura já tinha colocado à venda, mas acabei desistindo, então ela vai se manter na minha coleção por mais algum tempo. E nesse lado então temos o Naruto Modo Sábio dos Seis Caminhos, também lançado para a coleção da Anime Heroes. Aqui então temos o Madara Uchiha, versão exclusiva de evento, consegui ele na promoção ainda esse ano, e foi a minha primeira figura exclusiva de evento da SH Figuarts, da Bandai. Estou super feliz por ter conseguido essa peça, ainda mais por sendo exclusivo de evento. E nesse outro canto aqui então temos a minha última peça recebida desse ano, para a linha do Naruto, é claro, que é o Kid Naruto. Ainda não consegui gravar o review dele aqui no canal, pois ainda não deu tempo, mas assim que der eu faço, tá galera? Promessa é dívida, vai sair o review desse carinha em breve no meu canal. Bom, sobre o futuro da linha, das futuras figuras que eu pretendo pegar, são o Obito, o Orochimaru, que são as últimas figuras que foram lançadas lá no Japão. Tem o Jiraiya também, só que relançaram ele como exclusiva de evento. E eu espero muito que ele apareça na promoção, ano que vem, para assim eu poder conseguir ele, já que, como a maioria já deve saber, devido aos impostos da remessa conforme, me impossibilitam, não só eu, mas como muitos colecionadores, a comprar figuras acima de 50 dólares. Mas enfim, não vou deixar de comprar as figuras do Naruto não, tá galera? Eu vou continuar trazendo o review para vocês, assim como for conseguindo as figuras dessa coleção. Que aliás, está muito bacana, não só da linha CHF Guards, quanto da linha Anime Heroes, que eu também pretendo pegar. Por exemplo, o Kakashi, que vem a espada do Zabuza, né? Da versão Anime Heroes, eu pretendo pegar a figura, e entre outras também, como o Jiraiya, que foi lançado para essa linha também. Ok? Mas vamos ver, só o tempo dirá, beleza? Então, antes de finalizarmos o vídeo, vou mostrar mais uma vez de perto as figuras com uma música de fundo, beleza? Bora lá então. Oi! Tchau. Então, essa é a minha coleção atual de figuras do Naruto, SH Figuarts e Anime Heroes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, de especial de fim de ano de 2023. Deixe seu like, ajude a divulgar meus vídeos e se inscreva no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. E comente aí o que vocês acharam. E antes de finalizarmos, galera, eu convido vocês a virem curtir minha página do Lorde das Figuras. E me seguirem no Instagram, eu vou deixar o link fixado no topo dos comentários abaixo no vídeo. Beleza? Então, fico por aqui, galera. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Tchau.